Menina A magia em torno dele não tem explicação Tenho mesmo é que amar você, pois estou morrendo de paixão Dion Sena, um ceriseiro do prega Tenho tido muitos amores, mas são coisas de momento Só você ficou pra sempre, no resto dos meus pensamentos Já passaram muitas noites, numa delas nem dormi Pois fiquei o tempo inteiro, lembrando de você Tenho tido muitos amores, mas são coisas de momento Só você ficou pra sempre, no resto dos meus pensamentos Já passaram muitas noites, numa delas nem dormi Pois fiquei o tempo inteiro, lembrando de você Lembrando de você Lembrando de você Meu bem Vista o melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos, vamos por aí Que eu quero apresentá-la à multidão Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar na sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei Te direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Dion Senna Um ser esteiro do Brega Meu bem És pra mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar na sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei Te direi Esse é o amor que eu reconheço 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 Essa música eu dedico especialmente pra minha querida mãe e a todas as mães do Brasil Tião Sena, o seresteiro do brega Mamãe, toda minha vida eu devo a você Das horas felizes que tive junto com você Também das horas de dor que você passou pra me vir nascer Mamãe, tudo que eu sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor É paz, é meu guia Dedica a você Toda minha história fiz só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração Essa bela canção Pra contar minha vida Dizer que mamãe É a razão de todo esse meu sucesso Nos falcos da vida Mamãe, toda minha vida eu devo a você Das horas felizes que tive junto com você Também das horas de dor que você passou pra me vir nascer Mamãe, tudo que eu sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu chorava você me acolhia Quando precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor É paz, é meu guia Dedica a você Toda minha história fiz só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração Essa bela canção Pra contar minha vida Dizer que mamãe É a razão de todo esse meu sucesso Nos falcos da vida Tion Sena Um ser esteiro do brega Já comprei minha passagem Amanhã mesmo eu vou partir Vou voltar pra minha terra Meu velho pé de serra O lugar onde eu nasci Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Pela estrada desta vida Já não sei nem quem eu sou Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Pela estrada desta vida Já não sei nem quem eu sou Cidade grande Não dá mais pra se viver Cidade grande Cidade grande Cidade grande Não dá mais pra se viver Alguém me desifica Mas eu vou ficar Mas eu vou ficar Pra quê? Já ouvi tantas palavras De conforto e ingratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está o meu coração Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Eu não sei o que fazer Na minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem os seus carinhos Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos E eu estou morrendo Por essa flor Eu não sou o poêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu perder Se eu perder Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Oh querido amante Eu não sou o poêmio Mas hoje eu vou beber Mas hoje eu vou beber No mesmo instante No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Oh querido amante E grito o seu nome Oh querido amante Tion Senna Um ser esteiro do brega Quem me derá saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Alguém sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar Ela passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxer Lhe pagarei Bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão Darei minha gratidão Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Já não vou mais em casa Levo tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Quem me derá saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Alguém sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar Ela passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxer Lhe pagarei Bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão Darei minha gratidão Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Já não vou mais em casa Levo tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer ела Direi minha gratidão É heri uma Tchau Traz essa mulher Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti